Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para vocês. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox. 100% grátis para você estar eliminando a gordurinha localizada. Estou fazendo isso como uma forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já sua amostra. Temos poucas unidades. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E lembrando que os links das ofertas estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Smart TV Cristal UHD 4K LED 50 polegadas da Samsung com Wi-Fi, Bluetooth e HDR. Três entradas de HDMI, duas portas USB de R$ 3.699 por R$ 2.599,20 ou R$ 2.736 em até R$ 10.273,60 sem juros. Jogo de facas ultracorte com suporte de madeira da Tramontina por R$ 189,90 ou em até 6x de R$ 31,65 sem juros. Conjunto 6 copos 300 ml da Nadir Figueiredo de R$ 50,45 ou em até 1x de R$ 45,00 sem juros. Jogo de utensílios Tramontina Inox 5 peças de R$ 199,90 por R$ 170,91 ou R$ 179,90 em até 3x de R$ 59,97 sem juros. Bistequeira alumínio Fortaleza antiaderente na cor preta de R$ 89,90 por R$ 84,90 ou em até 1x de R$ 84,90 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Kit 3 peças de marmita, garrafa e bolsa térmica da Jack Design Bem-Estar por R$ 82,95 ou em até 2x de R$ 41,48 sem juros. Kit Buri térmico e pote 480 ml da San Remo na cor amarelo de R$ 54,99 por R$ 49,99 ou em até 1x de R$ 49,99 sem juros. Batedeira Planetário Oster Inox de R$ 799,90 por R$ 589,90 ou em até 10x de R$ 58,99 sem juros. Conjunto de potes Electrolux Hermético Vido com Tamp Nox 4 peças de R$ 149,90 por R$ 119,90 ou em até 3x de R$ 39,67 sem juros. Conjunto de panelas 6 peças na cor cinza grafite Classic da Panelux de R$ 258,70 por R$ 199,90 ou em até 6x de R$ 33,17 sem juros. Dois potes Hermético Grande 1,5 litro de vidro transparente com tampa para armazenamento de alimentos de R$ 99,44 por R$ 99,99 ou em até 3x de R$ 33,00 sem juros. Guarda-roupa Solteiro 4 espelhos 2 portas de correio da Roma New Expresso Móveis na cor branco por R$ 664,90 ou R$ 699,89 em até 12x de R$ 58,32 sem juros. Micro-ondas Filco 26 litros Retro na cor vermelho de R$ 868,00 por R$ 699,00 ou em até 7x de R$ 99,86 sem juros. Kit 2 poltronas Opala Luxo Capicino da Adonai Estofados de R$ 809,95 por R$ 599,90 ou em até 12x de R$ 49,99 sem juros. Cama Casal Lara 100% Madeira Maciça na cor em Buia por R$ 759,00 ou em até 12x de R$ 63,25 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Painel Home Paris para TV até 55 polegadas Ripado com espelho da Via Nossa de R$ 399,00 por R$ 359,00 ou em até 11x de R$ 32,64 sem juros. Aparador Buffet Retro Londo Porta de Corrêa com Adega 6 nichos Pés Palito da Via Nossa de R$ 249,00 por R$ 219,00 ou em até 7x de R$ 31,29 sem juros. Poltrona do Papai Reclinável Palace na cor Capsino de R$ 916,21 por R$ 599,89 ou em até 12x de R$ 49,99 sem juros. Cabeceira Estofada Queen 1,60 cm da Expresso Móveis na cor Preto de R$ 305,87 por R$ 219,91 ou em até 7x de R$ 31,42 sem juros. Mesa de Canto Alemão da Fite Estofada Vieira Móveis na cor Embuia Pitanga de R$ 659,00 por R$ 467,10 ou R$ 519,00 em até 12x de R$ 43,25 sem juros. Cafeteira Filco Expresso Inox na cor Vermelha de R$ 687,90 por R$ 549,90 ou em até 12x de R$ 45,83 sem juros. Escrivania 1 Porta Vitória da Demobile Nogal de R$ 249,45 por R$ 169,91 ou R$ 178,85 em até 5x de R$ 35,77 sem juros. Climatizador de ar 1 Vox 3 litros, controle remoto, display digital na cor Preto de R$ 738,68 por R$ 659,00 ou em até 10x de R$ 65,90 sem juros. Conjunto para banheiro e gabinete com cuba quadrada e espelharia de R$ 531,86 por R$ 259,90 ou R$ 273,58 em até 9x de R$ 30,40 sem juros. Refrigerador Expositor Vertical Frost Free, 228 litros Profissional Gelopar 220V 180W de potência na cor Preto de R$ 4.899,86 por R$ 3.384,99 ou em até 12x de R$ 282,8 sem juros. Conjunto sala de jantar, madeza, talita, mesa, tampo de madeira com 4 cadeiras de R$ 879,99 por R$ 549,99 ou em até 12x de R$ 45,83 sem juros. Fogão consul 5 bocas cor inox com mesa de vidro e tempe de ferro fundido de R$ 1.919 por R$ 1.549,00 ou em até 12x de R$ 129,08 sem juros. Ar-condicionado Sprint Digital Inverter Ultra 9.000 BTUs Samsung por R$ 2.799,00 ou em até 10x de R$ 279,90 sem juros. Cozinha completa compacta Xangai Plus da Multimóveis na cor Branco Fumei de R$ 999,90 por R$ 674,91 ou R$ 749,90 em até 12x de R$ 62,49 sem juros. Fritadeira sem óleo Mundial Family 3,5 litros na cor preta 110V de R$ 410,45 por R$ 371,36 ou R$ 390,90 em até 12x de R$ 32,58 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessar nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.